Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é para a gente conversar tanto sobre o livro Pessoas Normais, da Sally Rooney, quanto sobre a experiência de ler livros em formato de áudio. Esse mês o pessoal da Outbooks, que vocês talvez já tenham visto por outro vídeo que eu já fiz aqui no canal ou pelo Instagram, me convidou então para descobrir os audiobooks e compartilhar a experiência com vocês. Então, Pessoas Normais é o primeiro livro que eu leio em audiobook, o primeiro livro que eu leio nesse formato, e foi uma experiência muito interessante. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu sempre fui favorável a uma diversificação dos formatos, dos canais de venda, enfim, de tudo que possa atrair mais pessoas para a literatura, tornar a literatura mais acessível, e eu acho que os audiobooks têm um papel bastante importante nisso, tanto promovendo a literatura para pessoas que por algum motivo não conseguem fisicamente ler, problemas de visão, etc. Ou até problemas para segurar o livro, às vezes, enfim. Mas também para a gente que não talvez tenha essas questões, mas que tem momentos da vida e situações da vida, etc. E eu acho que o audiobook é um formato muito interessante para isso. Então, quando eu comecei a ouvir esse livro, estava no período pré-corona, pré-quarentena, pré-isolamento social, eu estava vindo muito no ônibus e em deslocamentos a pé em geral. Esse semestre eu estou bem agitada em termos de deslocamento, eu estou fazendo várias coisas assim que eu tenho que me mexer entre lugares, e estava sendo muito interessante ler, ouvir um livro nesses trechos, assim. Eu tinha um receio, antes de começar, de que eu não iria conseguir me concentrar tão bem na história. Mas eu achei que foi quase que o contrário, porque toda a experiência de você ouvir alguém contando e ter um ritmo pré-estabelecido, né? Quando a gente lê, a gente que está dando o ritmo, né? A gente pode ler mais rápido ou mais devagar. E no áudio, não. No áudio, o ritmo está vindo. A gente até tem como controlar no aplicativo da Alt a velocidade da narração, mas o ritmo está vindo de fora de você. E isso, surpreendentemente, me ajudou muito a me concentrar, porque eu entrava muito naquilo, assim. E foi uma coisa que eu não esperava tanto. Aliás, a narração também ajuda a gente a prestar mais atenção nisso, né? Dá uma camada diferente no livro, né? Quando a gente está lendo, a gente que vai imaginar as entonações dos personagens e etc. E quando a gente está ouvindo, a gente ganha já essa camada dessa leitura também, o que é muito interessante. Uma coisa que eu percebi, então, quando eu estava, assim, lendo na rua, é que tem que dar uma pausinha quando você tem que prestar uma atenção no mundo real. Então, sei lá, quando eu estava entrando no ônibus, que vai conversar com o cobrador ou alguma coisa assim, tem que dar uma pausinha, senão realmente essas interações do mundo real acabam atrapalhando um pouco a leitura. Mas tirando isso dentro do ônibus ou andando na rua, eu achei uma experiência muito, muito, muito legal. E achei, assim, é um jeito interessante de ler um livro no momento em que você não leria um livro exatamente. São formatos que podem coexistir, eu acho, na nossa vida. Porque eles ocupam momentos diferentes, né? Esses momentos não eram momentos em que eu abriria um livro para ler. Então, eu achei legal esse equilíbrio, essa diferença entre as coisas. Bom, dito isso, pós-corona, pós-isolamento, em casa, o que eu percebi, assim, uma que eu estava lendo também, estava ouvindo, então, enquanto eu estava fazendo pequenas coisas, tipo cozinhar, ou tomando banho, coisas assim, também achei uma experiência legal. E outra coisa que eu percebi é que, às vezes, se a gente está meio avoado, às vezes, ler alguma coisa em texto, justamente por causa dessa coisa do ritmo, do ler, talvez seja uma ação um pouco mais ativa do que ouvir, eu achei que o ouvir pode ser bem interessante nesses momentos que a gente está um pouco avoado, um pouco distraído, ou em momentos que a gente já está um pouco mais cansado, porque daí a gente consegue entrar nesse ritmo dessa outra pessoa e ser levado por isso, assim. Então, enfim, uma experiência mais caseira, uma experiência mais nova. Mas eu fiquei bem surpresa com isso, assim, é um formato que eu gostei bastante, e eu, com certeza, procuraria outros livros depois disso. Bom, no fim do vídeo eu vou comentar com vocês, mas tem um cupom de desconto, caso alguém queira descobrir também. As informações também vão estar ali embaixo na descrição. Mas agora eu queria falar um pouquinho, então, sobre o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Deixa eu aqui pegar para não falar besteira. O livro foi traduzido pela Deborah Lensberg, foi publicado pela Companhia das Letras, e a narração que está lá no audiobook é da Carolina Manica. Eu já tinha lido o Conversas com Amigos, no ano passado, da Sally Rooney, e ela é uma autora que me intrigou, assim. E eu já estava assim, um dia... Vou ler Pessoas Normais, não sei quando e tal, mas vai acontecer. E, de novo, ela tem uma coisa, é um livro meio desconfortável, talvez, mas eu não diria que é um desconfortável de um jeito ruim, eu diria que é um desconfortável justamente porque ela tem um olhar muito apurado e uma narrativa muito apurada para cutucar algumas questões que são desconfortáveis na sociedade. Eu acho que a escrita dela tenta, de certa forma, replicar ou criar esse sentimento estranho na gente, como a realidade que ela está descrevendo também faz. Então, a gente tem dois personagens principais nessa narrativa, que é a Marianne e o Conan. E a gente, basicamente, tem a narrativa da relação entre os dois. Eu não diria que é necessariamente relação romântica, nem sempre é uma relação romântica, mas a relação entre os dois. E é um livro, então, que vai focar nesses momentos da relação entre os dois. Então, cada capítulo, os capítulos têm sempre a data em que aqueles acontecimentos acontecem, então, mês e ano, assim. E a gente sempre vai ter encontros ou momentos-chave para a relação entre os dois. Isso quer dizer que a gente, com frequência, pula alguns intervalos de tempo em que a relação deles não está acontecendo, ou não está, enfim, não tem nada ali. E isso causa sempre um estranhamentozinho quando a gente vai começando esses capítulos, porque a gente não sabe que ponto da vida eles estão, e etc. E conforme os capítulos vão avançando, com frequência também a gente vai ter algum tipo de flashback para alguma coisa que aconteceu entre os capítulos. Então, ele tem um formato mais ou menos linear, com algumas quebras para algum flashback ou alguma coisa assim. Quando a história começa, a gente tem eles dois, jovens, no final do ensino médio. Eles têm situações bastante diferentes, mas frequentam a mesma escola. Então, a Marianne, ela é filha de uma família mais rica, tem muita condição, tem uma casa maravilhosa, mas ela é uma pessoa muito isolada, muito sozinha, não tem círculos de amigos, é aquela figura um pouco esquisita e isolada mesmo do ambiente escolar. Enquanto o Connell é filho de uma mãe solteira, trabalhadora, porém ele tem um círculo social bastante ativo, ele é esportista, e tem esse papel mais central na vida escolar. Os dois se conhecem, porque a mãe do Connell é diarista na casa da mãe da Marianne, e ele com frequência vai lá buscar a mãe dele do trabalho, então eles têm algum nível de interação e conhecem um ou outro. E a gente começa acompanhando eles quando eles têm uma conversa na cozinha da casa dela, quando ele foi buscar a mãe, e toda cena já começa um pouco desconfortável, até que isso começa a demonstrar um interesse, é muito esquisito, e é muito bonitinho em parte, porque eles são jovens, e eles têm todos esses problemas de se comunicar e de serem claros, até de entenderem o que eles querem em relação a essas coisas. E todo esse estranhamentozinho vai sendo passado pelos diálogos, que são um tanto estranhos, e é muito legal a narrativa da Carolina, porque ela faz as pausas nos momentos bem interessantes dessas conversas, desses diálogos, e eu acho que isso acrescenta um certo ritmo ali para a criação dos personagens também. Bom, a partir disso, eles começam a desenvolver uma relação sexual, então eles se encontram para ter relações sexuais, porém isso não necessariamente vai para um namoro, ou uma relação tão afetiva, ou até vai, mas individualmente eles sentem uma certa afetividade em relação ao outro, mas eles não deixam isso transparecer, em grande parte pelo estranhamento que eles acham que a relação entre os dois pode causar no círculo deles, então tem toda uma relação ali muito estranha. E a gente percebe que sempre tem um jogo de poder envolvido ali na relação entre eles, porque ao princípio a gente tem essa diferença social, e uma diferença social que fica mais completa pelo fato da mãe dele trabalhar na casa da mãe dela e tal, mas aí quando a gente tem essa relação entre os dois, ele parece estar num nível de poder maior, de ela ser um tanto submissa, ele deixar ele tomar essas decisões e ir nessa necessidade dele de não contar isso para outras pessoas. Como eles estão mais ou menos juntos nessa época do final do ensino médio, eles acabam fazendo decisões enquanto as universidades, os cursos superiores juntos, e eles acabam indo para a mesma escola, para a mesma universidade, que é Trinity in Dublin. E o que acontece é que nessa época tem o baile de formatura e ele convida outra moça, e isso tudo azeda, um pouco a relação deles, eles param de se falar, e a gente volta a acompanhar eles quando eles se encontram já na universidade, depois de alguns meses que eles estão na universidade, nesse momento a relação muda muito porque ela já está em outro momento, ela já tem amigos, está num ambiente em que ela está florescendo, está dando certo, e ele está se sentindo muito isolado, estranha todo o contexto da universidade, e eles voltam então a ter esse relacionamento. E ao longo da faculdade inteira, é um relacionamento que vai se reconfigurando, vai se transformando, eles não namoram, depois eles estão mais ou menos juntos, depois eles namoram outras pessoas, e muito dessas mudanças é marcada pela questão da comunicação entre os dois, e como que eles vão exprimir o que eles estão sentindo, entender o que eles estão sentindo, e tentar ser sinceros sobre o que eles querem ou não, e todo esse desenvolvimento emocional. Então é muito interessante ver como a relação vai mudando e vai adotando perfis diferentes entre só sexo, entre namoro e amizade, entre... Enfim... Eu namorou a amizade, né? Tá, foi péssimo. Mas ela vai se reconfigurando ao longo do tempo, e é muito interessante porque ela vai refletir muito do desenvolvimento dos dois personagens. Como eu disse, ele é um livro focado na relação entre os dois, então tem muito sobre assuntos tangentes que vai ser muito ano passando o livro, assim. Então a gente tem, por exemplo, toda uma questão com a família dela, que é uma família abusiva, uma família estranha, uma família violenta. O pai dela já faleceu, mas ele agredia a família, o irmão dela parece seguir mais ou menos a mesma linha, e a mãe é uma figura estranha, ausente, parece que em negação de toda essa realidade. Então a gente vai saber em relances desses acontecimentos quando a gente... Quando isso se torna uma questão entre ela e o Conan, mas a gente não entra de fato nessas questões. Ela também vai acabar exprimindo tudo isso sexualmente, o que também vai afetar a relação dos dois. Então nesse sentido eu diria que é um livro bem delicado, assim, em termos dos temas que ele trata e tal. E pra mim é muito isso, como também tem a ver com relações de poder, né? E como o relacionamento não é só sobre as pessoas, é também sobre as pessoas, mas é muito sobre o que elas estão vivendo, o que elas estão esperando e as relações de poder que se dão entre essas pessoas. Talvez o grande questionamento do livro seja referente ao título, né? Pessoas normais, em determinado momento ela vai falar eu queria ser tanto uma pessoa normal. E fica um pouco isso, mas o que é ser uma pessoa normal, né? O que é essa normalidade que a princípio se aspira tanto, mas que nem sempre é tão alcançável. Será que isso realmente existe? Porque mesmo quando eles pensam em quem são as pessoas normais que estão ao redor deles, muitas coisas também vão acontecer com essas pessoas que nem sempre são normais. Então isso faz muito a gente questionar esse senso de normalidade, o que isso acarreta para as pessoas e um pouco por que a gente tem essa pressão de ser normal, né? Por que não só lidar com o que a gente tem que lidar sobre a gente mesmo e seguir e é assim para todo mundo, né? Então ele é um livro muito, muito, muito interessante nesse aspecto. Porém, de novo, é um livro estranho, assim, é um livro que causa para a gente esse desconforto porque a gente tem personagens passando por momentos bastante difíceis de identidade, de formação de ser, de relação interpessoal e muitas vezes você sabe quanto o leitor o que eles querem, eles sabem que eles gostam da outra pessoa, mas eles não conseguem dizer aquilo, eles não conseguem... tem todo esse problema de comunicação, de entendimento e ele é um livro que tem esse impacto desconfortável na gente e, enfim, eu sempre acho que se algo consegue deixar a gente, um livro, uma obra, enfim, consegue deixar a gente desconfortável é porque ele fez alguma coisa certa, assim, né? Ele... uma obra de arte tem que ser boa para conseguir causar isso na gente. Bom, pessoal, é isso, então, que eu queria contar para vocês. caso vocês já tenham lido pessoas normais, me avisem nos comentários o que vocês acharam. Caso vocês tenham experiência com audiobooks, também me contem aí embaixo o que vocês já gostaram de ouvir, o que vocês recomendam, quando e onde vocês ouvem e leem audiobooks. E eu vou deixar ali embaixo também um cupom de desconto para usar no site. Com esse cupom vocês têm 95% de desconto na assinatura durante o primeiro mês e vai ficar só 99 centavos, então fica bem baratinho para experimentar a plataforma. E a assinatura dá acesso a um livro por mês dentro de um catálogo com vários títulos, então eu vou deixar todas essas informações ali embaixo na descrição do texto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!